Com o Itadori conseguindo virar o jogo contra a Riguruma ao recorrer da sentença de ficar sem energia amaldiçoada sua pena no seu segundo caso foi a declaração como morte por causa das mortes causadas pelo Sukuna em Shibuya Agora Yuji encara o advogado feiticeiro tentando entender quais serão as consequências daquela acusação O que é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 166 de Jujutsu Kaisen Sim pessoal, vamos aqui discutir sobre o que acontecerá com o Itadori Será que ele vai ser sentenciado a morte? Como que o Itadori vai escapar dessa sentença? A gente vai falar disso logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar esse vídeo com seus amigos porque tem muita coisa pra gente discutir sobre este novo Best of Friend Bom, como a gente já sabe né, o capítulo ele meio que começa com alguns relatos sobre o passado ali de Riguruma e toda a forma como ele havia acreditado nas leis do seu país do jeito como ele havia se desenvolvido até então para acreditar que as leis do seu país estava fornecendo completamente uma segurança em que todos podiam ser protegidos por elas seja ali de uma forma a pessoa está sendo acusada de um crime seja um criminoso ou uma pessoa inocente todos devemos ser protegidos por essas leis e aí o Kiko Riguruma começa a pensar é sobre o fato de como essas leis são favorecidas para algumas pessoas mais favorecidas do que outras e isso começa a colocar ele nesse embate ideológico durante toda a sua vida e aí basicamente é como que ele segue nesse destino de fazer ou pelo menos ser um grande feiticeiro para poder causar essa grande justiça ele decide ser o próprio acusador, o advogado e o juiz das demais sentenças no fato de ser mudo de Jutsu Kaisen na qual ele quer ser a própria justiça então com a fala do Itadori assumindo todas aquelas circunstâncias que ocorreu ali em Shibuya o seu próprio martelo acaba se transformando em uma espada de um carrasco a gente sabe que o próprio Itadori se considera como o grande culpado do assassinato em massa ali do Sukuna perante a Shibuya e é por isso que ele acabou ali falando confessando com a sua própria boca de que ele é o responsável por todas aquelas mortes o feiticeiro então está ciente da evidência no envelope antes de ser aberto o que menciona que o Yuji não foi a causa do assassinato em massa em Shibuya e aqui a culpa foi do Sukuna olha só, é o primeiro start a primeira virada de chavinha ali na cabeça do Itadori sobre as coisas que aconteceram em Shibuya não foram culpa dele ele tem realmente essa questão essa grande culpa na sua cabeça de que tudo, todas aquelas mortes que o Sukuna acabou causando tanto ali no distrito de Tóquio foi por causa da sua falta de força e ele serve isso pra ele ele tem pra si como uma culpa ali que ele não consegue tirar e aí quando o Riguruma fala pra ele que olha, até mesmo no meu julgamento você não será considerado culpado o Itadori então começa a pensar um pouco mais nessas razões que o levaram até aquele momento quando o Riguruma então estava prestes a acertar o Yuji com a espada de carrasco ela então desaparece então ele é levado pelo soco de Yuji e termina com ele dizendo que vai dar ali os 100 pontos para o personagem tem uma parte interessante desse capítulo dessa semana de Jujutsu Kaisen é que o Riguruma recebeu o convite para ser juiz e ele recusou então esse ponto é muito crucial porque o Guigui está colocando pra nós que toda moeda tem dois lados todos os pontos existem dois lados que não é só o Riguruma que teve ali uma situação bem peculiar como advogado mas ele poderia mudar a justiça de dentro pra fora como juiz mas ele decidiu não tomar essa decisão ele decidiu literalmente não aceitar o cargo quando foi oferecido pra ele porque ele era um advogado excepcional e quando ele recebe essa proposta para se tornar um juiz e ele não aceita ele está abrindo mão de mudar o sistema de uma forma mais burocrática para tentar agir com suas próprias mãos o que não fica claro é se esse convite para o personagem foi antes ou depois ali do extermínio que provavelmente aconteceu no seu julgamento que a gente viu no flashback do personagem mas provavelmente foi antes dele fazer essa morte de uma porrada de gente mas basicamente é o que o GG passa pra nós que toda a história sempre tem dois lados a espada do Higuruma então acaba desaparecendo naquele nuance que estava prestes a acertar o Yuji e ali ele é explodido pelo soco basicamente ele é acertado em cheio pelo soco do Itadori e finalmente o Higuruma parece entrar para o time que estava com mais como carta marcada do que todo tipo de coisa a gente tem esse time dos best of friends passando a explicar as coisas para o Itadori a gente que já tem ali tanto o Gojo, o Megumi, o Aoi e também ali o Chozo agora nós temos a chegada do Higuruma não sabemos quanto tempo o Higuruma vai ficar conosco mas pelo menos aí ele já pega essa cadeira honorária para ficar no time, no clube dos best of friends as mortes que o Sukuna acabou ali cometendo em Shibuya não foi de responsabilidade do Itadori e a forma como o GG acabou colocando um advogado para enfatizar isso na cabeça do Itadori foi fundamental o GG estava literalmente colocando um advogado na frente ali do Itadori para dizer para ele que ele era inocente e que deveria aliviar esse fardo que o mesmo estava carregando e deveria aliviar esse peso que o mesmo estava carregando durante todo esse tempo mas que não tinha realmente responsabilidade por toda essa casualidade que o Sukuna acabou criando em Shibuya o Higuruma então acaba explicando ali para o Yuji que ele não pode assumir a responsabilidade legal por algo que não foi relacionado pelas suas ações uma vez que ele não foi capaz de controlar o Sukuna que está dentro dele não que ele não escolheu controlar o Sukuna então em outras palavras o Yuji não é culpado porque o próprio Higuruma fala assim não foi uma decisão sua trocar com o Sukuna não foi uma decisão sua de colocar o Sukuna em campo de batalha para ele fazer o que queria não o Sukuna apareceu ele tomou o controle do seu corpo e não deixou você retornar o que acabou ocasionando em tantas desgraças ali no distrito de Shibuya o Yuji ainda diz que a culpa é dele porque ele estava fraco e o Higuruma então diz que há outras pessoas tão fraco quanto o Yuji nesse aspecto então o Higuruma acaba perguntando ao Yuji se ele já matou alguém deliberadamente e o Yuji acaba dizendo que sim se lembrando ali daquela situação bem complicada com o Jumping que a gente não gosta nem de lembrar porque já traz até ali uma aflição o Higuruma então diz que ele também matou uma pessoa de que ele também havia tirado a vida de um outro ser e que isso era a pior sensação possível e basicamente a gente tem um exemplo claro agora de que menos com menos é mais a Yuji tem essa piadinha do menos com menos é mais desde a live lá no canal do Tassiano e definitivamente o Yuji sendo negativo o Higuruma sendo negativo os dois juntos estão somando uma ótima parceria visto aquilo que o personagem se viu na responsabilidade de ajudar o Yuji porque ele estava completamente fraco porque ele olhava ali para o Itadori e via que o potencial do Yuji era gigantesco mas que naquele momento eles consideravam ser completamente despreparados os dois se sentam ali logo depois e Higuruma começa a contar ao Yuji sobre uma velha história do seu passado onde podemos ver um pouco mais de situações e mais momentos interessantes sobre o passado de Higuruma e o que ocorreu ali naquele tanto julgamento que nós observamos nos capítulos atrás sobre o flashback do personagem o interessante nesse capítulo é a fala do editor do GG dizendo ali que a fraqueza do Itadori é a lâmpada que ilumina essa grande escuridão um fator bem interessante já que o Itadori vai acumulando pessoas à sua volta para lhe ajudar em seu objetivo de deter o Kenjaku e como eles têm saído daquela forma do jeito como o garoto solitário começou o mangá e da forma como ele está prosseguindo em ter várias companhias o capítulo então termina e não teremos capítulos na semana que vem com o Higuruma começando a nos dar detalhes sobre o seu passado e o que fez com aquela galera que estava no julgamento do seu E aí